Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestano. Vale a pena. O Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestano. O time carioca que está com um novo treinador no momento. O estudioso, o estudioso, o Mr. Thiago Nunes, é o novo treinador do Botafogo. O Thiago Nunes aí que teve um excelente trabalho no Atlético-Coronaense. Um absurdo trabalho. Era o técnico do momento ali. Fez o Thiago Nunes ser muito visado. Foi para o Corinthians. Ele sai do Atlético-Coronaense, vai para o Corinthians. Vai muito mal no Corinthians. E depois, se eu não me engano, ele só vai trabalhar no Grêmio. No ano seguinte. Ele tem dois trabalhos depois no Brasil. O Grêmio e o Ceará. Nos dois ele foi... Isso. No Grêmio ele vai muito mal. No rebaixamento do Grêmio ele teve muita participação. Isso. E no Ceará ele vai muito mal também. É eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste. Uma vergonha. Eliminado acho que foi o CRB. E no Grêmio ele tem uma participação enorme no rebaixamento do Grêmio. Então assim, depois do Atlético-Coronaense... Agora o trabalho recente no esporte em cristal. Ele fez. Ele fez sim. Mas aqui no Brasil, só o Atlético-Coronaense. Que ele realmente foi bem de verdade. Exatamente. Eu acho... Assim, na minha opinião... Eu vou passar a palavra porque... Você é o cara, nosso especialista aqui no Botafogo. E eu queria saber a sua opinião, lógico. Vou passar a palavra pra você. Mas já com uma provocação. Não no sentido de provocar, de zoar. Não. É uma provocação pra gente abrir esse debate. Eu acho que se fosse o Thiago Nunes, lá que terminou com o Atlético-Coronaense, se tivesse acabado de ser campeão com o Atlético-Coronaense, eu acharia uma boa aposta do Botafogo. Mas agora, com um time que tá prestes a ser campeão brasileiro e não conseguiu fazer um contrato até o final do ano. E seria... O contrato é até o final de 24. Ainda tem isso. Ou seja, na minha opinião, não é o melhor ano. E ainda mais, pode comprometer o ano que vem do Botafogo. Eu queria que você falasse se você achou uma boa contratação e se você tá animado com o Thiago Nunes no comando do Fogão. Tem um meme... Aparece errado, G1. Aparece rápido pra tu interagir também com esse meme. Tem um meme no Instagram, que é horrível pra caramba. O John Tex, tô falando com o André Mazzucco, o John Tex, tô pedindo. Mazzucco, eu quero alguém igual o Luiz Castro, parecido com o Luiz Castro. Aí o Mazzucco vai... Sim, senhor, chefe. Aí vai e contrata o Thiago Nunes. Ah, o John Tex, tô assim, não, pô. Que eles são um pouco parecidos fisicamente, né? Cabeça branca e tal. Ah, o John Tex, tô assim, não, pô. Caraca, eu ri muito disso, mas, enfim, brincadeiras à parte. Cara, eu concordo muito com o que você falou em relação ao Atlético Paranaense, né? O trabalho do Thiago Nunes no Atlético Paranaense realmente foi brilhante, né? Campeão da Sul-Americana, Copa do Brasil. Depois disso, ele não conseguiu emendar bons trabalhos, né? Apesar de, nesse ano, o projeto dele com o Esporte Cristal ter até fluído bem, né? Dentro das expectativas, né? Mas é muito complicado, né? Pra gente avaliar o Thiago Nunes, né? Eu, particularmente, vamos lá. Eu acho que o Botafogo deveria trazer, sim, algum treinador agora pra esses cinco jogos finais que o Botafogo vai ter. Porque o Botafogo precisava de um fato novo. Se continuasse com o Lúcio Flávio, o Botafogo já era certo de perder o Brasileirão. E até mesmo de... A possibilidade era enorme de ficar fora da Libertadores na fase de grupos. Então o Botafogo precisava trazer alguém. Seja ele quem fosse, né? Porque o fato novo, por si só, já iria dar algum tipo de esperança ao Botafogo. E aí trouxe o Thiago Nunes. Eu concordo com você que trazer um nome, assim, às pressas e ter que assinar um contrato com ele até o ano que vem é uma coisa muito arriscada e pode se tornar precipitada lá na frente, na nossa avaliação, né? Porque, poxa, antes dele, o Botafogo, quando tava pensando em treinador pro ano que vem, poxa, o Botafogo tava... Eram bons nomes que estavam sendo especulados. O Botafogo tava pensando em fazer proposta pro Roy Ruda, do Fortaleza. Perdão se eu tiver errada a pronúncia, gente. O Botafogo tava pensando em fazer proposta pro Caixinha, do Bragantino, que tá fazendo um excelente trabalho. Até no Abel Ferreira, o Botafogo vinha cogitando também as possibilidades, porque o Abel Ferreira sempre foi muito simpático ao Botafogo. É impressionante. Eu nunca vi um treinador elogiar tanto um time como o Abel Ferreira elogia o Botafogo. O meu pai que vem reparando isso já desde o ano passado, e é verdade, eu comecei a reparar mais isso. O Abel Ferreira, sempre que ele tem uma oportunidade, ele elogia o time do Botafogo, de alguma forma. Seja o departamento, enfim. E era também um nome ventilado como possibilidade do Botafogo fazer proposta. Ou seja, só treinadores realmente promissores pro ano que vem, que com calma poderiam chegar e agregar muito pro Botafogo. nem pro projeto do ano que vem. Mas, como o Botafogo tem pressa, o Botafogo ainda tem a possibilidade de ser campeão brasileiro. O Botafogo é o único time que só depende de si para ser campeão brasileiro, já que o Botafogo tem essa rodada a menos. E se o Botafogo conseguir a vitória em cima do Fortaleza, lá no estádio deles, no Castelão, o Botafogo volta pra liderança, o Botafogo teve que ir atrás de quem estava disponível no mercado. E o Thiago Nunes foi a oportunidade que o Botafogo conseguiu. E aí a gente começa a avaliar o Thiago Nunes. Cara, eu particularmente, eu gosto do Thiago Nunes. Eu acho que ele é um treinador promissor. Eu acho que muitos dos maus trabalhos que ele teve aqui no Brasil, com exceção do Grêmio, tiveram outros fatores que influenciaram pro mau rendimento dele. Por exemplo, no Corinthians. Quando o Thiago Nunes vai pro Corinthians, o projeto de futebol do Corinthians era muito em cima do Luan. A contratação do Luan. O Corinthians pagou um dinheiro pelo Luan. E todo o esquema tático, toda a estratégia do Corinthians era muito voltada pensando no alto rendimento do Luan, que não aconteceu nem com o Thiago Nunes, nem com nenhum outro treinador. E aí, nas primeiras derrotas, eu lembro até que quando o Corinthians é eliminado da pré-libertadores lá na época, o Corinthians jogou bem aquele jogo, mas enfim. Vêm duas, três derrotas, o Thiago Nunes não tem tempo pra trabalhar, já é demitido. No Ceará, a mesma coisa. Ele teve uma derrota logo pro CRB, se a memória não falha, na Copa do Nordeste. Tipo, nas primeiras fases, onde acabou eliminando o Ceará, e aí o Thiago Nunes já é automaticamente demitido. Eu achei também que faltou um pouquinho mais de tempo pra ele trabalhar. Já no Grêmio, não foi assim, né? No Grêmio ele teve até um certo tempo, só que ele foi... Ele foi até campeão gaúcho no Grêmio. E acaba que o time do Grêmio, naquela época, tinha um time muito envelhecido, né? E com o Rafinha ali, o Diego Souza, e muitos desses jogadores, o Jeromel, o Kahneman, até hoje lidam muito com a questão física e de lesão. Então, era um time que era muito montado em cima desses jogadores. E acontece que o Grêmio, né? A gente até olha assim, pô, o time do Grêmio com o Douglas Costa, Rafinha, Kahneman, Jeromel, vários jogadores de altíssimo nível, a gente se pergunta, né? Como esse time caiu? Só que muitos desses jogadores jogaram muito pouco naquele ano. O Grêmio convivia muito com as lesões, questões políticas. Era um time que pagava em dia, mas a estrutura do futebol era muito precária. Mas pode continuar. Não, perfeito o que você falou, irmão. Perfeito o que você falou. Aquele rebaixamento do Grêmio realmente foi muito inesperado pelos jogadores que o Grêmio tinha. E depois até desse assunto do Botafogo, tem até uma pergunta para te passar sobre o futebol. Um bom tema também para a gente, só a nível de curiosidade de futebol. Mas voltando para o Thiago Nunes, então no Grêmio ele não conseguiu desenvolver esse bom trabalho. Uma coisa que você falou que é muito real. Muitas vezes o estadual, ele mascara o trabalho, né? Ele muitas vezes faz com que a gente tenha conclusões precipitadas, tanto para o bem quanto para o mal, né? O próprio Botafogo nesse ano no estadual foi horrível, por exemplo. E o Botafogo depois no Brasileirão, o Manteiro, o Luiz Castro, né? E o Botafogo colheu os frutos de ter mantido o treinador e fez um começo de campeonato, um primeiro turno de campeonato brasileiro excelente. E muitas vezes acontece o contrário. Muitas vezes um time é campeão do estadual, como o Grêmio naquele ano. E depois na sequência dos campeonatos realmente de nível nacional, né? De nível nacional, internacional, os times não acabam correspondendo. Então, o Thiago Nunes foi muito mal nesse trabalho. E por todas essas razões que a gente abordou aqui, falta de tempo, mas também as coisas acabaram não acontecendo. E também por falha dele, né? Ele não conseguiu depois ter outros bons trabalhos aqui no Brasil, né? Agora, ele um pouquinho mais maduro, né? Já com um pouquinho mais rodagem, ele fez um bom trabalho no Esporte em Cristal. Na fase de grupos, o Esporte em Cristal fez jogos muito duros. Se vocês pararem pra lembrar, no último jogo da fase de grupos, Fluminense e Esporte em Cristal. O Esporte em Cristal deu um sufoco no Fluminense. Um sufoco. O Fluminense quase flertou com a derrota naquele jogo. Uma derrota que poderia ter eliminado o Fluminense. Pra vocês terem noção, se vocês lembrarem bem. A torcida do Fluminense vai ou o time ao final daquele jogo, né? O último jogo da fase de grupos do Fluminense contra o Esporte em Cristal. Porque a atuação do Fluminense foi muito ruim. Mas também muito em função da boa atuação do time do Esporte em Cristal comandado pelo Thiago Nunes. Então, assim, é um treinador que tem potencial. Eu acredito muito que ele agora é mais maduro. Por tudo que ele já conseguiu mostrar no Atlético Paranaense. E também pelo pouco que ele conseguiu mostrar nesse ano com Esporte em Cristal. Eu acho que ele pode ser uma boa aposta pro Botafogo, né? Claro, no mundo ideal, a gente deveria já contraver um outro nome pro ano que vem. Mas, já que não vivemos no mundo ideal e sim no mundo real. E o Botafogo precisava de um fato novo. Eu acho que pode sim. Até porque o Botafogo, nessas cinco últimas partidas, o Botafogo não precisa mais ser brilhante. O Botafogo precisa ganhar essas cinco partidas. Falta muito pouco, o Botafogo só depende de si. São cinco jogos, cinco jogos que o Botafogo, se ganhar, se fizer um golzinho lá e conseguir fechar a casinha, o Botafogo é campeão brasileiro, tricampeão brasileiro. Então, o Thiago Nunes não vai precisar ser brilhante nesse final de ano. Ele vai precisar apenas melhorar o minimamente possível pra que o Botafogo consiga seu objetivo. Se vai conseguir ou não, não sabemos. Mas, realmente, o Botafogo tinha que fazer algo. Porque, se continuasse com o Lúcio Flávio, a perda do Campeonato Brasileiro seria quase que inevitável. E agora vamos ver, né? Só para os torcedores botafoguenses, dos quais eu me incluo, só nos resta torcer para que dê certo, né? Falou tu. Não, acho que sim. Acho que sim. Até na época eu achei... Na época do Corinthians, eu achei que era um ótimo nome pro Corinthians. E eu achei que era uma boa ele ter aceitado. Porque muita gente depois fala assim, pô, o cara aceitou, ele estava bem no Atlético. Se eu sou do Atlético Paranaense, na época eu fico, porra, bolada com ele e tal. Sendo que, pô, ele já tinha ganhado muitos títulos no Atlético, assim, muitos títulos, assim. Deigo a Sul-Americana e a Copa do Brasil e, pô, Paranaense e a Rudo. Assim, ele fez uma história no Atlético Paranaense e ele cumpriu o ciclo dele. Na verdade, ele foi além. E, assim... Foi o único time que eliminou o Flamengo de alguma coisa em 2019. Foi o Atlético Paranaense. Sim, sim, sim. Ele tinha o Romani e tudo mais. Isso, isso. Eu acho que é muito precipitado a gente chegar e falar. Porque, assim, pode vir e dar muito certo. É. Criar uma identificação. Até porque falta muito, um pouco, assim, nomes ali. Eu acho que a galera que estavam falando do Cuca e do Luxemburgo, né? O Cuca seria o melhor nome, tecnicamente, pra qualquer clube. Qualquer clube não, mas pra muitos clubes. Mas tem essa questão que impede ele de trabalhar. Ele não vai trabalhar. Mas, assim, entre o Luxemburgo e o Thiago Nunes, eu apostaria no Thiago Nunes hoje. Eu acho que o Thiago Nunes tá mais atualizado. E eu espero que o Luxemburgo assista a isso. O Luxemburgo tá quase fechado com o Cruzeiro, inclusive. É assim que eu tinha hoje, mais cedo. Isso, isso. E, assim, entre eles dois, eu sou muito mais o Thiago Nunes. Mesmo sendo uma aposta. O Lúcio Flávio era uma aposta também. Eu achei que o Botafogo, agora... Uma aposta dos jogadores. Exatamente. Ó, manter o Luiz Castro se mostrou que foi um acerto. Então, 1x0 pra diretoria do Botafogo esse ano. Contratar o Bruno Laje, pra mim, foi outro acerto. 2x0 o Botafogo, diretoria. Depois vem os erros. Que foi ter mantido o Lúcio Flávio. O erro foi manter o Lúcio Flávio. Agora a gente vai saber. Se vai empatar nos erros. Ou se o Botafogo, a diretoria do Botafogo, vai conseguir consertar a rota, né? E falando sobre essa rota... Só mais uma coisa que o Botafogo também errou. Eu tava vendo hoje nos programas esportivos e uma análise que é realmente certeira. Que o Botafogo, quando trouxe o Luiz Castro, o Botafogo trouxe o Luiz Castro não só pra ser o técnico, mas também pra ser o dono do departamento de futebol. Então, o Luiz Castro, ele comandava tudo no Botafogo em relação à parte técnica. O futebol da base, o Luiz Castro tava de olho na formação dos jovens e tal. O Luiz Castro fazia um trabalho muito completo no Botafogo. Ele era responsável por quase todo o departamento de futebol do Botafogo. Tanto que em muitos momentos, quando o Luiz Castro passou por crise e tal... Crise que eu digo, uma derrota ou outra, né? O próprio Carioca, né? Havia até um pouco de um conflito de interesses. Que quem é que faria essa avaliação técnica se o Luiz Castro deveria ser mantido ou não? Mas claro, deveria ser mantido. E isso se mostrou realmente verdade, como você falou, certo da diretoria. Só que, quando você dá uma responsabilidade tão grande assim pra um treinador, quando você coloca ele como o dono do departamento, se em algum momento ele acabar saindo, né? Se em algum momento o Cristiano Ronaldo ligar pra ele e falar meu irmão, vem treinar aqui, e ele tiver que sair, quem é que assume? Já que era ele que comandava todo o departamento de futebol. Ele que tinha as chaves da filosofia, da filosofia do Botafogo. Se eu não me engano, era o Botafogo Way que era chamado, né? Esse projeto. Então, agora com o Thiago Nunes, o Botafogo tenta corrigir essa rota. Tenta fazer uma mudança de rota, né? Trazer um treinador pra se preocupar apenas com a parte técnica ali, do futebol ali, e o Botafogo ter um projeto de futebol que vá muito além disso, que vá muito além do Thiago Nunes, entendeu? Diferentemente do que era com o Luiz Castro, que todo projeto de futebol passava pelo Luiz Castro, né? Então, ele era a chave, né? Agora o Thiago Nunes vai ser mais uma peça dentro do tabuleiro. Então, também tem essa questão da mudança de rota do Botafogo. Isso, isso, isso mesmo. E, assim, a gente falando aí sobre a questão do Botafogo, se antes tinha um otimismo muito grande, eu acho que depois da partida contra o Palmeiras, aí veio principalmente a do Grêmio, que já embalou, e ontem o Botafogo fez aquilo que talvez a torcida tenha pedido contra o Palmeiras, né? Que foi fechar a casa. O Botafogo fez isso, né? Recuou o time. E nos últimos lances ali, né? O Botafogo sofre um gol do empate. Muita gente falando aí sobre a questão dos acréscimos, mas, pô, o Botafogo, o Lucas Perri toda hora caía, né? É, muita gente sentiu ali, Deus o quê, Deus sabe o quê, mas o Botafogo saiu aí com empate, com sabor de derrota. É aquele negócio, ô William, que a gente estava falando, que, assim, a galera acaba rotulando o campeonato, né? Ah, não, o fulano já é campeão, o fulano já está rebaixado, e como, assim, não dá pra prever, o Vasco já era o rebaixado no primeiro turno, né? E a gente sempre chegava assim, pô, muito difícil o Vasco se salvar, tem campanha de campeão, o Vasco está se salvando com uma campanha ali de pré-libertadores, quinto lugar, ali, e o Vasco, né, o Botafogo, melhor primeiro turno da história, faz um segundo turno ridículo, né, ali na zona de rebaixamento. Galera, Rafael Pestana é o cara, eu acho que vocês têm que escrever rápido, porque esse é o cara, nota 10.